E aí gente, vocês estão prontos? Olha, o convidado de hoje é uma pessoa que eu gosto muito, com vocês... Lucas! Lucas, você está todo pelado, por que você está todo pelado, sempre pelo no braço, sempre pelo no rosto? Não, eu tive uma brincadeira com os amigos e eu decidi fazer uma drag. Aí eu tirei tudo, porque eu falei, já que eu vou fazer, vou fazer o negócio como tem que ser feito, né? Mas era algum trabalho específico? Não, assim, eu já tinha um personagem que ficou brincando, que era Sheila, né? Veja a Sheila. Essa é a Sheila? Essa é a Sheila Pau Erguido. Pau erguido? Pau erguido. Entendeu? E aí se você ler rápido... Tem que ler rápido Pau Erguido? Então, gente, eu vou vender o Luca aqui, porque ele tem uma história que eu acho muito legal. Muito bonita, muito atípica, e muito eu acho que é coisa de destino. O Luca sempre teve o sonho de ser pai, né Luca? Fala um pouco aí. Foi. Era assim, tipo, eu sempre quis ser pai, né? Mas ficava meio que aquela coisa, um dia, quem sabe, talvez, né? Mas nada que a princípio eu achasse que ia dar, sabe? Aí, de repente, no Caminhar da Vida, o Luca se deparou com uma outra pessoa que também gostaria muito de ser mãe. Pois é, uma amiga minha, a Mel, né? E aí, como é que foi essa história? Foi num papo de Facebook, assim. Sério? Eu e o Mel, a gente era amigo há muito tempo, a gente não se via há muito tempo também. E aí, ela me escreveu, e aí, tá namorando? Eu falei... Que diferença? Fala. Aí, ela falou assim, não, porque tô procurando um pai pro meu filho. Eu falei, oi? E aí, eu falei, oi? Oi? Aí, falei brincando, falei, olha, não fala assim não, porque eu sou doido pra ser pai e tal. Ela falou, ah, então a gente pode conversar? Eu falei, pode, ué. E o fato mais curioso é que uma amiga minha, de brincadeira, dizia, ela queria a mão, né? Ah, sim. Aí, ela deu, tipo, na minha mão quando eu tinha 28 anos. Ela falou assim, você vai ser pai antes dos 30. Ela falou... Quer dizer, o caso tava curtíssimo, né? Tá, curtíssimo. Aí, eu falei assim, ia ouvir na cara dela. Aí, ela falou, não, vai ser antes dos 30 e de uma mulher que vai ser um filho biológico. Aí, eu falei, tá bom, você tá zoando com a minha cara. Não, cara, não. E ela não tinha histórico de ler a mão, assim? Ela disse que sim, que recebia uma cigana quando ela era nova, enfim. Aí, eu falei, beleza, tá bom, você vai, tá bom. Vai vendo aí. Quando ela comentou, aí eu lembrei de ser brincadeira. Falei, olha, já tô com 29, falta pouco pra eu fazer 30, né? Faltava um mês pra você fazer 30? Faltava um mês. Nossa. A gente decidiu se beleza, não lá. E foi isso. Aí, tipo, a gente tentou uma vez. Agora, esse tentou uma vez, que é o mais legal de tudo. É. Porque tá tudo muito legal. Eu acho, eu acho tudo muito legal. Esse encontro, essa coisa do destino. Porque isso, pra mim, é destino. Tá predestinado a acontecer. Lucas ser pai. Amel ser mãe. E esse encontro entre vocês dois, assim, por acaso. Mas aí, como é que foi isso? Me conta. Gente, milhares de pessoas tentando engravidar nos métodos normais. Em casa. Casado, bonitinho. Às vezes não consegue. Às vezes faz a determinação artificial e não consegue. E o Luca. Vocês criaram alguma situação pra isso acontecer? Criamos. A gente colocou o CD da Piá. O disco, né? Tinha o Vitrola ali. O disco de Piá. A gente queria, né? Então, foi. E foi bonito. Depois a gente ficou junto. Conversando. Falei, cara, será que vai? Será que vai? E eu lembro que eu tava lá na casa de uma amiga. Nessa época. Ela falou, você tá demorando. Tô te esperando em casa pra gente tomar uma cerveja, não sei o que lá. Aí, eu falei, tem que te contar um negócio. Ah, porque existe. E ela, não acredita. Sério? Eu falei, sério. A gente vai abrir essa champanhe porque você já vai ser pai. Eu tô sentindo. Jura? Foi isso mesmo. Muito místico. Muito louco. Muito louco. E aí, sem saber. Abrimos a champanhe e comemoramos já. Sem saber. Quando deu uns 15 dias, ela falou, Luca, eu acho que não tô grávida, não. Não deu certo, não. Eu falei, beleza. Ela, você toca? Eu falei, se que vem de novo. Eu falei, topo. Mas a profecia diz que tem que ser antes dos 30. Então, tem que ser agora. Mas, enfim, tudo bem de tempo. Ela falou, então tá. Vou esperar mais uma semana. Aí, quando deu mais uma semana, ela falou, acho que eu tô grávida. Aí, eu falei, ó. Você não disse direito. Não, porque eu fiz um negócio de farmácia e deu positivo. Aham. Eu falei, não. Não dá pra confiar só nisso, não. Ela falou, não. Então tá. Vamos fazer de sangue. Só um parênteses. Eu tenho uma amiga que ela é farmacêutica. Ela, uma dica aí. Ela disse que o exame de farmácia pode errar com um não. Mas, por si... Dizem que é verdade. Porque quando ela tá grávida, ela tem uma substância, que agora eu esqueci o nome, que é só quando ela tá grávida. E o exame detecta essas substâncias. Então, se der sim, é sim. Exatamente. Agora, se der não, você pode ir fazer porque você pode estar grávida e o teste não pegou. É. Agora, eu sei disso também. É. Mas a gente queria ter certeza, porque eu nem contava, né? Claro. Aí ela me ligou, falou, Luca, eu tô grávida mesmo, não sei o quê. E adivinha que dia que era. Diz. Aniversário do meu pai. Liga pro meu pai, né? Pai, aniversário. Tem um presente pra você. Não, é que você vai ser avô, vai ser pai. Oi? Oi. Meus pais não sabiam que eu tava tentando. Meus pais não sabiam, não. E depois, uns dois dias, que a ficha caiu, eu acho, do lado de lá, eles ligaram pra tentar escrever. Aham. Me mandou, tá? Como é que é? Aí eu falei, não, ele... Tem alguém que você só lançou. Lancei. Será que deu certo? Eu acho que deu. Tá ali. Tem um ano e sete meses. Tá dando bem certo. É. E aí, ela nasceu de parto normal? Foi. Foi normal. Eles chamam de natural, né? Porque foi numa clínica especializada só de parto normal, digamos assim. Então, ela veio no tempo dela, né? Tipo, não teve corte. Ah, que bonito. Foi... Humanizado. Você tá sabendo? Acho que não. E hoje eu olho uma criança assim nascida e falo, meu Deus, que coisa tão pequena. Como é que eu consegui dar parto da minha filha? Eu já troquei fralda dela na primeira noite, né? E aí, a família ficou babando. Super. Nossa, meus pais hoje em dia são amor, cara. Que ela é uma coisa. É uma coisa. Muito fofa. É uma coisa. Muito mesmo. A família que se engoliu muito. É muito. Tanto que tem vezes que a Liz, a Liz vai pro Espírito Santo só com os avós e fica lá. Imagina, gente. Ela tá com quantos anos? Um ano e cinco meses. Olha que coisa mais fofa. Uma criança viaja sozinha com os avós. A gente consegue lidar bem, eu e a Mel. A gente tem uma comunicação muito, assim, boa. Às vezes existe expectativa de um lado, expectativa de outro. E a gente tem conseguido ajustar, sabe? É, porque ter um filho não é brincadeira. Não, não, não. Eu acho que é uma história encorajadora. Quebram vários preconceitos. É, isso é verdade. Sabe? Inclusive de muitos amigos que são gays mesmo, que eu já ouvi também. Eu já tenho um colega que fala assim, mas é meio estranho esse negócio de conceber, assim, sem ter sido o ato em si. Como eles fizeram isso, sabe? Meio que estranhando, sabe? Fizemos o que fizemos. Não sei. O resultado tá aí. Foi com amor, né? É. Eu não sei. A coisa do divino. Porque isso é uma coisa divina. É uma coisa que tá muito além da nossa compreensão. Que a gente consegue tocar, que a gente consegue enxergar. E te parabéns, Louto. Obrigada. Nessa história linda. E por essa coragem. Porque foi tudo bem. Coragem. É. Eu me acho brincadão, mas eu acho que não, né? Não. Não é. Assim, em geral, às vezes eu falo assim, ai meu Deus. Mas não, vai responder. Não. Isso é coragem. Porque você foi. Você tava lá, foi no seu instinto. A gente já confiou nisso. É. Não ficou colocando obstáculo. Porque a gente tem muita mania de fazer isso, né? Mas a oportunidade chega ali. Você sonha com uma coisa. Sonha, 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 sonha. A oportunidade chega e você... Não dá pra trás. Não dá pra trás. É. Mas nesse caso foi isso. Se eu pensasse demais também, não. Eu falei, conversei com o Luca Aires. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Se inscreva. E dê sugestões também, comentários. A gente tá afim de ouvir o que vocês têm a dizer. E espero, sinceramente, que essa história possa inspirar com vocês. Eee. Tomara. Tomara. Beijo. Tchau. Muito obrigada. Beijo, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.